Em Belo Horizonte, agentes penitenciários denunciam que precisam desviar de uma rua por causa de uma ordem de traficantes. No local funciona um ponto de venda e consumo de drogas. O complexo penitenciário Estevão Pinto fica perto do centro de Belo Horizonte. São três unidades socioeducativas para menores infratores e um presídio de mulheres. O caminho mais rápido até a portaria é por este trecho da rua Pitangui. Em Belo Horizonte, agentes penitenciários denunciam que estariam sendo proibidos de passar por ali por causa de uma ordem dos traficantes de droga. É inaceitável, inadmissível que agentes da segurança pública sejam impedidos de transitar tanto durante o trabalho como indo ao trabalho. Indignados, os agentes recorreram à Secretaria de Defesa Social, que cuida dos presídios. Como resposta, receberam um memorando do diretor de segurança externa da Secretaria. Utilizem vias alternativas de acesso à unidade, evitando a rua Pitangui. Por lei, quem cuida de menores não pode trabalhar armado, o que aumenta a insegurança dos agentes. Mesmo sem concordar com o toque de recolher dos traficantes, eles dizem que estão obedecendo a ordem e evitando a Pitangui. Mas informalmente, pediram ajuda à Polícia Militar, que agora passa com mais frequência pela rua. Isso pra gente é um absurdo, é o cômodo absurdo. E vir de cima, uma ordem dessa que não tem cabimento. E vir de cima, uma ordem dessa que não tem cabimento.